O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Madalena, o Sr. Presidente da Junta de Ferencia da Candelária, o Sr. Presidente da Casa do Povo da Candelária, uma saudação muito especial aos convidados para este encontro e aos elementos dos Pedra Negra do passado que estão aqui presentes também e, naturalmente, uma saudação especialíssima aos meus queridos amigos e companheiros que estão no palco para celebrar este momento, que é um momento importante na vida deles e na vida desta terra. Neste saboroso encontro, irresistivelmente laudatório, o preito, a homenagem, assentam antes de mais nesta Candelária. Terra calcinada, de vinhas espreitando abertas na negra penedia, de figueiras aconchegadas aos abrigos que as mãos calejadas dos nossos maiores ergueram em holocausto às intempérios invernais. Candelária, berço de gente ilustrada nas fileiras de Deus e da Pátria que a história sempre recordará aos vindouros. Candelária, terra querida, pobre e humilde, mas sempre bela e sempre, sempre, em busca de futuro. Acabo de citar a nota de abertura do boletim socioreligioso Uluzeiro em 19 de novembro de 1967. Há, precisamente, 47 anos. São muitos anos. Ali, na igreja paroquial, há uma senhora vestida de azul celeste, das candeias chamada, de velo e punho, que sempre apontou o lema, velho, mas sempre atual. Candeia que vai à frente, alumia, duas vezes. Lema, sempre, sempre, rigorosamente cumprido. Talvez, por morda a montanha do alto desta montanha, por morda a montanha desafiadora de apelos e desejos, como disse o poeta, mãos em gesto de pedir numa oração nervosa. Talvez, por vivência marcada pela pedra escofrada, último legado no extortor dos balcões. Talvez, pela luta titânica no mar do canal, atravessado todos os dias, na ânsia de levar e trazer. Certamente, porque em fevereiro invernoso há sempre um dia formoso da luz que é farol, foi e é farol da caminhada. Por isso, sempre houve, nos habitantes desta terra, uma alma imensa e um caráter obstinado que os levaria aos píncaros da glória e da fama. Da música, todos recordam e relevam o Sr. Costa, pai do nosso cardeal. Dizem que exime o tocador de viola e, sobretudo, mestre na ensinança e, posteriormente, uma pleia de admirável de dilhadores de cordas, cantadores, cantadeiras, bailadores e bailadeiras. Este dia, hoje e a próxima quinta-feira, dia 22, serão dias de consagração, de louvor, de uma imensa, imensa, enorme, enorme, profunda gratidão. Porque é impossível fazer história sem um gesto de gratidão. entre minhas senhoras e meus senhores, Sr. Presidente, ilustre mesmo da mesa, entre o final da década de 60 e o dialbar da década de 70, a Candelária regurgitava de jovens, ansiosos e apaixonados. Quando o atletismo em dera uma miragem, as locomotivas, e o título não foi meu, foi do Diário Insular, as locomotivas de azul, celeste, assombraram as ilhas e não só, com soberbas vitórias. Um dia, esta gente, que é que se havia lembrado? Apaixonou-se pelo basquetebol, uma modalidade com elevada exigência de ordem técnica e sem recitos apropriados. Jogando e treinando em terra batida, eles deram cartas por esses Açores fora. O futebol de sete lembram-se dos jogos realizados ali para o lado das enxovas e mais tarde o de onze, o futebol apaixonou toda esta gente. Mais tarde o hóquei foi uma aventura e um milagre. A casa do povo da Candelária era um oásis no total vazio da ilha. jovens brilharam no teatro, brilhavam no teatro e demonstravam qualidades e eram acompanhados por tocadores famosos. E a nossa escola infantil, pioneira, encantadora, que foi um embrião de coisas maravilhosas. Mas, acima de tudo, o povo da Candelária foi pioneiro na preservação das nossas raízes profundas e culturais. Honra lhe seja feita. Liderou o folclore das ilhas encantando com melodias de pés e chamarritas. Mais os trajos típicos, albarcas, meias de lã, frocas justapostas ao pescoço e sapéu de palha, que se não envergonhavam no cor de uma igreja, muito menos numa sala de folga ou num terreiro a bailar a sabarrita. Exímios na arte de lhar os coros de violas, bandolins, bandolas, violões, violetas, agruparam-se em tunas famosas e rastros e rastros de Natal de um incalculável valor artístico. Jamais esqueceremos uma partitura completa de uma missa da autoria do maestro Manuel Emílio Porto, executada por cordas simples que comoveu até às lágrimas o nosso cardeal e a célebre capela com vozes extraordinárias, homens que lidavam com a música como eu lido com este papel e que se deslocavam a outras freguesias e inundavam de emoção as novenas da senhora das candeias e outros acontecimentos. Mas permitam-me, senhoras e senhores, uma pétala de saudade profunda para o Luís Pereira da Rosa, o Francisco Matos e o José da Rosa. Para todos aqueles que se envolveram na arte sublime de verter música a caricião de cordas, que não é fácil. Minhas senhoras e meus senhores, os tempos mudaram, mudam, é fatal, como as vagas de mar. Há sempre uma nova a banjar a areia ou a chicotear as rochas descaladradas. Os Beatles mudavam o estilo musical do planeta Terra. Era um autêntico terramoto musical. Foi o alvoroço em todo o lado que a pouco e pouco contagiou tudo e todos e que chegou também a este recanto espraiado no Atlântico. O Urbano Ferreira tinha estado em Santa Maria na altura. Por causa do aeroporto, Santa Maria era, juntamente com a Praia da Vitória, de certeza, o maior centro da animação cultural e da animação noturna do arquipélago dos Açores. Então trouxe um bichinho, trazia o bichinho, o Jaro e o Laurindo procuraram madeira e braços para fazer diolas e as cordas iriam aparecer. Cordas elétricas, talvez. O Laurindo era um pertinagem entusiasta, ator, foi ator comigo com 18 anos, foi o autor principal de uma peça do meu querido professor Quadro Coelho de Sousa, há 4 anos. A paróquia receberam um órgão elétrico, oferta de uma senhora a viver na América, os escondimentos para a concretização de um desejo, mas havia um grave problema. Iluso, com a generosidade do Sr. Dom José, o apoio total do Francisco Pessanha, da COFAC, o engenho e a competência e a amizade descedível do Sr. Noia, do Mestre José Martins e do Manal Gonçalves, passámos a ter luz na Igreja e no Largo. Foi quase um milagre e o privilégio de desfrutar antes dos outros todos um bem que hoje é considerado essencial. Mas, acreditem, o Presidente já o disse, sem a COFAC não teria havido pedras negras. Pelo menos na altura. Quero registrar esse fato e recordá-lo para sempre. Os ensaios realizavam-se na Sacristia do Sul com muitos visitantes, sobretudo da Magdalena, não esqueço, o Sr. Coresba, o Ruben Cordeiro, o Alberto Pachotto, e tantos, e mesmo da Candelária, que visitavam aquela pequena Sacristia. E a Missa Dominical, abrilhantada pelo conjunto, gerou uma onda de enorme entusiasmo. Um dia, após a Missa, foram todos à Sacristia e em Uníssono, em Uníssono, pediram, é o objeto ou nome. Eu respondi, pensei em muitos, mas há um que particularmente me atrai e apaixona pelo seu profundo significado. Pedras negras, e assim ficou. Foi sobre a pedra negra e queimada que se ergueu. Este rincão, fronteiriço, não poder te esquecer. Após algumas aquisições, comprámos uma parte de uma palhagem no Feial, aos sombras da Praia da Vitória, e eu desloquei na Braga para comprar amplificadores, após algumas aquisições e reorganização o constante apelo para animar as festas tradicionais, como veram-nos, que essas festas eram normalmente acompanhadas, também como já foi dito, por conjuntos de sopro e embora a Candelária já tivesse algumas iniciativas com instrumentos simples a espalhar a paz em pequenos reciclos. E foi assim que no dia 12 de dezembro de 1970 o conjunto de pedras negras na sala de festas da Cofaco a transportar apareceu em público pela primeira vez. Começava uma caminhada ascensional e inesquecível. Por isso, no primeiro aniversário, o luseiro dedicou um número especial aos pedras negras do qual respiro. Programa do primeiro aniversário do conjunto de pedras negras. As missas do monte 10 horas e da Candelária 12 horas acompanhadas pelas pedras negras serão aplicadas por alma de Zé da Rosa e Manoel Franklin. em seguida à missa das 12 horas faz-se-á uma rumagem ao cemitério onde serão depostas duas croas nas campas daqueles que ajudaram a construir a mística dos pedras negras. Serão hoje recreativos. sábado no salão de festas da Cofacos. Domingo no salão de festas do monte. Depois um pouco de poesia estampada, pedras negras, sons de guitarra derramados à negra penedia, sobre o traçado da ilha o manejo de sol espreitado, os parabéns sinceros e os augúrios de venturas mil. Camisolas pretas, mas verdes sessões de esperança, ritmo de futuro, acorde de primavera, ilha morena de rosto de trigueiro, por ti, tocam, cantam e colaboram, Luís Pereira da Rosa, diretor artista e organista, Manuel Aurílio Cardoso, Belo Cardoso, viola sol, Manuel Furtado Cardoso, viola ritmo, Manuel Ludin Gracia de Sousa, viola baixo, Jair Fernando Botecute Ferreira viola solo, Urbano Manuel Botecute Ferreira bateria, baterista, Jair Manuel Muniz vocalista, Manuel Alvarinda Rosa Porto sonoplasta e Padre Manuel Rolardo Serpa apresentador e responsável em nome da parte de depois pelas pedranegas passaram muitos elementos vou aqui cita-los Jair Cardoso Renato Ferreira Vítor Medeiros Califórnia está na Califórnia Jair Antônio Cardoso das Laixas Carlos Muniz está no Canadá Manuel Humberto Matos José Eduardo Califórnia Jorge Emilio Ferreira Mestre do nosso coro Manuel Fernando Fraga e Luís Carlos Garcia Os pedranegas depois participaram em festivais foram ao Canadá naturalmente brilharam que era natural eu foquei mais aspectos iniciais que estava mais intimamente ligado a esse aspecto e vou deixar aqui alguns tópicos para não demorar muito de um passado glorioso um a emoção do primeiro aparecimento em público foi algo espantoso este povo merecia depois fatos preponderantes eram continuamente requisitados para esta ida onde havia condições mínimas para o feial nos grandes dias do amor da pátria e nos recisos dos clubes em infemérides celebrados a prefeito na minha perspectiva uma atuação fora de série a melhor atuação de sempre dos pedras negras na versão antiga pelo brilho pelo público pelos aplausos vibrantes pela presença do governador de bestas sustas o fórum julaio que era sempre celebrado na horta na esplanada do suporting a transbordar de gente e até na assistência permitam-me o nosso presidente para mim estava o glorioso Sporting Clube de Portugal dos tempos do capitão hilário da conceição a voltou com quem tive uma conversa interessantíssima arrepiou um pouco quando o José Manuel Luís nosso vocalista encheu o recinto com aquela voz que ele tinha tão bela e cantou feel feel I'm going back to Massachusetts que quer dizer sinto que estou voltando a Massachusetts quando terminou o governador levantou-se veio abraçar-me e tinha uma lágrima no canto do olho depois uma cena caricata porque também passamos por cenas caricatas e à madrugada avançada muito avançada íamos a regressar o pico no cais da horta mestre feijó muito tolgado gritava ele é que levaria os seus grandes amigos ao pico mas não estava em condições a capitania não deixava ele gritava esbracejava tiveram-se que segurá-lo eu é que vou levar de roupos juntou-se muita gente e no meio daquilo estava a camionete do titão carregada com o nosso material e queria chamar-lhe a vossa atenção porque eles pagavam para nós iremos ao faial a ponto de pagarem uma lança fratada para nós recusarmos olha que não era assim tão fácil a capitania claro não autorizou o Humberto Fajó que nos trouxesse mas no meio disto o verso titão o antepotitão aquele tipo de sotaque que muitos conheceram chegou-se a ele chegou ao o verso já e me diz ao mé tu é o melhor mé do mundo o melhor mé do mundo mas está muito a ver não pode para cá a casalha para cá e assim quem conheceu quem conheceu e assim conseguiu viemos para o pico com o mestre gemedeiro mas foi difícil segurar o mestre Fajó o nosso grande amigo que tinha o direito de nos trazer não estava ali com isso depois o sofrimento do sonoplasta uma noite inteira no amor da pátria assegurar um fio que se tinha desprendido uma coluna heroísmo outra nota uma viagem temerada no dia a seguir à festa de Nossa Senhora das Candeias aniversário do Feial Sport celebração do aniversário do Feial Sport compromisso assumido com o nosso grande amigo e acompanhante Alberto Pachotto ao amanhecer tempestuoso norte fustigava tudo a notícia correu célebre hoje não passa a lancha o senhor Coresma outro grande amigo e outro adepto ferrando o Feial Sport sentenciaria nada de lancha do outro lado do canal lamentações tudo preparado seria uma festa de arromba e nós juntos fora do botequim da Senhora Palmeira olhando uns para os outros nada feito fomos à vida mais tarde outra notícia mestre Norberto ofereceu-se para ir buscar-nos à Prainha tem uma bela excepcional baía de fato pressões e mais pressões choro do outro lado e lá arrumamos a uma baía de fato excepcional a aparelhagem foi acomodada na parte da frente da espalabaca coberta com uma lona pois a água entrava vertiginosamente pelas frinchas duas horas e um quarto para nunca mais esquecer também nunca fomos tão ovacionados como nessa noite quase que vinha abaixo o antigo ginásio do Liceu da Horta e o Alberto vocês e quem o conheceu imagina chorou 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 abraçado a nós toda a noite mas foi uma viagem para nunca mais esquecer uma cena hilariante porque também as houve fomos tocar no cofato no dia do casamento do Manoel e do Hino há quantos anos naturalmente porque tinha casado foi dispensado tocar no regresso resolvemos bater latas ao Manoel era uma casa velha no monte de baixo com cordão e calmo o tempo os malandros todo vestido de preto como era hábito abriram sorrateiramente uma janela e saltaram imaginem quando o sol o caldo o tempo caiu todos todos os assaltantes ficaram completamente esbranquiçados que era um pavor mesmo assim comemorámos festivamente mas acreditem nunca mais batiladas a ninguém nas deslocações ao falhal às vezes tocavam os três dias seguidos os mais velhos viam todos os dias de manhã e regressavam à tarde o mais velho eu o cordoso e o professor Luiz e os amiguinhos mais novos ficavam no falhal dormindo e passeando e não é que eles iam ao futebol de graça entraram de graça de graça entraem os pedra negros entrem há meitê namorado não entreta tudo para dentro e eram brindados no falhal eram heróis no falhal eram heróis no falhal passavam portanto é para também não esquecer esse falhal e também revela de alguma maneira a importância que os pedra negras tiveram foram momentos muito difíceis sobretudo com aparelhagens que não eram muito seguras às vezes mesmo durante um bairro na qual o falhal que aconteceu tivemos que chamar o Gonçalves para soldar ou apertar qualquer coisa era assim com eles uma boa vontade tudo feito assim minhas senhoras e minhas senhores rolaram os anos muitos anos ondas e mais ondas a bater nas rochas recios salga nos olhos saudade uma sofrida nostalgia intata a mística e a vocação novos meios tecnológicos muita competência muita categoria e aqui está a Fénix renascida a Fénix era um animal morrinha mas depois renascia sempre o color do sol renascia aqui está a Fénix renascida a mesma urmática o mesmo nome pedras negras esta foi uma bela iniciativa um grupo de magníficos tocadores diria fantásticos e com vozes aperceito alma e dinâmica outra onda se antes tudo girava à volta da animação agora a centralidade está na criação no engenho na arte no engenho de criar e partilhar na inventiva que torna o artista sempre em busca de futuros naturalmente que as músicas deste CD podem animar mas atenção acima de tudo são para saborear como agora escutar atentamente este é o grupo de concerto não é um grupo para bairros de banda com convite ao aplauso mas é um grupo diferente daí a valoração marcado pela especificidade mantém a sonoridade das cordas tradicionais a percussão está na instrumentação e o grupo até usa a viola da terra da nossa terra sagrada relicário definidor da história de um povo este pedras negras ou esta segunda versão dos pedras negras dentro da modernidade é fundamental como guardião de um tipo de música que encantou o passado e entusiaspará sempre o futuro estes que aqui estão são os filhos diletos das tunas nunca esqueceremos isso tunas que deram brato tecnologicamente modernos criativos sempre são compositores letra e música mas sempre sem renegarem a tradição bem hajam por isso eles são os nomes o Jaime eu por a guardinha alfabética julgo que é mas tem agora o André não o primeiro atenção o André o primeiro depois é o o Jaime depois é o Laurindo depois é o Roberto depois é o Wagner e depois é o Vasco portanto por ordem alfabética mas estão ali deixai que vos diga mais uma vez os filhos diletos das tunas do alto desta montanha número que deu o título ao CD letra do Vasco Paulo música do Laurindo Cardoso leva-me a interiorizar algumas coisas que eu quero deixar aqui este CD está aqui foi feito todo o Pico todo letra música e técnica no Pico no estúdio do Pico com a ajuda do município mas tem um estúdio não recorremos isto é uma grandilha consegue fazer coisas destas com grande qualidade por isso eu não posso deixar neste momento saudar o nome e vocês concordam todos que é o Paulo Renato pelo trabalho extraordinário que tem feito nesta ilha a valor do Pico mas é uma honra nós conseguimos fazer música de qualidade na nossa ilha sem irmos para o outro lado vou terminar já do alto desta montanha o número que deu o título ao CD leva-me a interiorizar também e a lembrar o poeta açoriano Vasco Pereira da Costa canta o Vasco Paulo e daqui do alto eu vejo toda a razão de insistir tudo o que quero e desejo arranco da alma um beijo só me apetece sorrir o outro Vasco o Pereira da Costa chamou ao alto daquela montanha o Cais do Céu então vamos todos embarcar amigas e amigos São Pedro de mão estendida está à nossa espera e por trás São Pedro com aquele sorriso dulcificado está ela sempre ela pura formosa e vela a apontar eu não dizia eu não dizia candeia que vai à frente alugui-a duas vezes parabéns é maior felicidade e muito obrigado aplausos 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 amigas